Olha aí pessoal, por que temos que castrar? Olha as tetas dela, ela tá com 5 filhotes Ela trouxe da rua Aqui ó, procurei, procurei e achei Aqui gente, ela trouxe da rua Veio com bicho Veio com bicho Olha aí gente Pessoal Esse bichinho Meu Deus do céu Meu Deus Tá aqui gente Então pessoal, achei, por isso que nós temos que castrar o bichinho Até mais gente Tá aqui 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 gente Obrigado.